Eu sou a Lana Bufi e esse é mais um dia de sobrevivência que acima o nome. Eu não tenho medo de altura, mas isso aqui está cansado de me deixar. Relaxa, a cliente também. Azar do medo, como esquentar as partes do seu corpo na torreia. A perna, a outra perna, o joelho e o bumbum. Ai, eu estou deitando assim. Ai, eu não quero mais saber, eu estou deitando assim. Viva a calefação. Depois de um passeio tradicional aqui em Paris, que é impossível não vir ver a torre, a gente descobriu uma pizza bem pertinho daqui, na estação Birkin, com preço muito em conta. E o custo-benefício melhor ainda. Vem com a gente, vem! Aqui dizem que são pizzas individuais, mas dependendo da fome servem até duas pessoas. Minha sugestão é ficar para ter essas horas. Essa água da casa, caso alguém queira economizar, seu Deus, todo o estabelecimento que serve água da casa. O que eu oro? Essa é a minha palestra. Sim. O atendimento é super, super legal. Tem essa pizza gigante. Que servem facilmente em boas pessoas. E... Bora provar! Perfeito! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu vou escolher algo bem tradicional, que é o creme brûlée. Eu acho que quem vem a Paris não pode deixar de provar. Eu tô pra provar e como a querida Amelie Poulain, um dos melhores prazeres da vida é quebrar a casquinha. É... Ouviu? Hummm... É realmente maravilhoso! Não sobrou nem um pedacinho porque é absolutamente maravilhoso. O atendimento é muito legal. A facilidade da língua é muito tranquila. Eles têm um consumo de cupidão em português. E também tem um espanhol, um inglês, que é o mais básico possível no turismo. Que é super tranquilo e muito rápido. E o preço é sempre bem em conta. O custo-benefício é melhor ainda. Essa é uma tradição francesa, onde todo mundo senta virado pra rua. E aqui temos aquecedores, ou seja, não se passa muito frio por aqui. Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômico. Esse foi o Iolanda. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Curta e compartilha nas redes sociais. E fiquem agora com essa imagem linda da turma. Au revoir!